A CIDADE NO BRASIL Estou vendo. Estou vendo. É uma cidade. Ógua. Ógua. A CIDADE NO BRASIL Está morta. Um fantasma. A CIDADE NO BRASIL Está morta. Um fantasma. Um fantasma. Um fantasma. Um fantasma. Um fantasma. A CIDADE NO BRASIL Está morta. Um fantasma. Um fantasma. Um fantasma. Um fantasma.